Domingo, direto da Suíça, os carros do futuro. Essa é uma criação do mestre do design de Udiaro. E os novos modelos super esportivos. A Lamborghini, para variar, não deixa barato. Quanto custa manter um carro por ano? Os pesos já passam dos 5 mil reais. Emílio Camanzi testa o estiloso Range Rover Evoque. Dá muito prazer ao dirigir. Vru Domingo, 8 e meia da manhã, no SBT.